Continuando na estrada de acesso ao município de Xereda, olha os macacos, olha que coisa mais linda, olha ali eles, ó. É por aqui, é comum encontrá-los, os pequenos bugios. Você viu? Gostou? Portanto, agora começamos a descer o percurso. O percurso significa que estamos em direção, próximo ao território de Xereda. Pássaros. A curva é bastante acentuada. Houve uma intervenção, mas não conseguiram obstruir. Este é o trajeto que corta a Serra do Mar e que está no município de Xreda. E Xereda conserva melhor a estrada do que o município de Joinville. A estrada, aliás, está melhor em melhores condições de traficabilidade. A estrada, aliás, está melhor em melhores condições de traficabilidade. Vamos lá. Vamos lá. Olha o carro da Schröder. Aqui é uma pousada. Aqui é uma pousada. Aqui é uma pousada. Aqui é uma pousada.